Música Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacarei, a TV Pública da Cidade. Aqui você conhece um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacarei. E o convidado de hoje é o vereador Arildo Batista, do PT. Bom, vereador, muito obrigado por participar do nosso programa. Seja bem-vindo aqui ao Espaço Parlamentar. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade. Já quero desde já mandar um grande abraço para todas as pessoas que acompanham os nossos trabalhos pela TV e em especial aos amigos aqui da Cidade de Jacarei. A gente está chegando quase praticamente na metade do mandato, tanto dos vereadores quanto do prefeito Isaías também. Como é que o senhor está vendo essa temporada agora, o balanço seu até agora do seu mandato que está chegando na metade? Eu afirmo que todo o tempo que a gente passa dentro de um trabalho, de uma profissão, uma experiência, é um aprendizado que você vai tendo. E o curioso é que dessa vez nós estamos tendo um aprendizado e ao mesmo tempo também uma realização, em função de que muitas das coisas que nós, em tese, não vamos chamar de previsão, que acho que seria muito forte, mas de ideias que a gente tinha como mote, hoje elas se concretizam através de um governo que não é o nosso governo. O que eu quero dizer com isso? Quando você está numa disputa, obviamente, aliás, essa disputa é uma disputa ideológica, é uma disputa de projetos. E é muito fácil para quem está de fora apontar os erros e dizer que é fácil, ou pelo menos que eles tenham a solução. O que a gente percebe agora é que o discurso muda bastante, e isso é bom, isso é bom, porque aí, para a nossa realização, a gente diz, nós estávamos certo, quando nós andamos para a população e falamos a verdade, perdemos, perdemos na disputa. Mas agora a própria população, ela começa a perceber que o discurso é bem mais fácil do que a prática. E, curiosamente, até ouvi hoje a entrevista do prefeito, e ele falava sobre a questão habitacional. E foi uma disputa muito forte aqui no período, principalmente, da elaboração dos projetos, né, de orçamentários, principalmente do PPA e depois da LDO, onde eu lembro que o atual vice-prefeito, Edgar Sazaki, né, que agora, acho que ele voltou para o DEM, na época, não me lembro nem o partido que ele estava lá. Eu acho que era o PSDC, acho. PSDC, né, que agora também parece que mudou de nome, parece que agora é DC. Tínhamos o Maurício Raca, que na época era do PSDB, e eles batiam numa tecla que o município tinha, uma fundação, que é a Fundação Prolar, que não fazia moradia, que não construía, que não desenvolvia nenhum projeto para essa questão. E nós afirmávamos que não há como uma unidade municipal desenvolver isso pelo alto custo, pela complexidade, e que isso depende exclusivamente do governo federal e do governo estadual. Sem esses dois entes federados, é quase impossível você desenvolver um projeto habitacional. E, mas eles insistiam que era má vontade da nossa parte. E hoje o prefeito foi na rádio, e muito bacana ele falar isso, que o município não tem condição de fazer, né, que o município não tem, não é papel do município, e isso é uma incumbência quase que exclusiva do Estado e da federação. Então, assim, que bacana, espero que o vice-prefeito tenha escutado a entrevista e feito a reflexão. Puxa vida, eu sempre defendi isso, e hoje eu vejo, estou aqui na cadeira e estou vendo que não tem como. É um aprendizado para todo mundo. Nós, como eu disse, uma autorrealização de dizer, olha, nós estávamos certo, e o próprio governo admitir que estava errado quando afirmava que era possível fazer. Quer dizer, o seu papel hoje em dia, como o senhor é um vereador de oposição, é de não repetir, entre aspas, o que eles fizeram antes, e ter uma relação um pouco mais amigável com o prefeito também, que eu acho que até eu li uma entrevista do senhor uns dias atrás, não lembro qual jornal foi, o senhor falando que se surpreendeu com a relação com o prefeito Isaías, que eles chamam os vereadores para as reuniões, todos os vereadores, é isso mesmo. Eu acho que a política tem que se inovar. Eu acho que essa política tradicional de quem está fora, quando entra, quer fazer tudo diferente, eu acho que mudou um pouco. Eu acho que fazer o diferente é procurar fazer melhor. Eu acho que uma inovação que, de fato, eu percebi nesse mandato, é uma aproximação muito grande do prefeito com a Câmara Municipal. O que mostra isso? Primeiro, mostra que se busca o melhor entendimento, para evitar entraves e poder desenrolar todo aquele tipo de problema que pudesse atrasar um processo que acaba prejudicando a população. Então, eu acho que essa é uma novidade boa, que está dando certo. E nós temos sido até, alguns até comentam, mais governo do que os próprios governistas. Por que isso? Pelo fato, talvez, da gente ter um pouco mais de experiência no segundo mandato, isso não dá condição de, talvez, como eu disse, não repetir os erros e sempre olhar para frente, olhando para a população, esquecendo as diferenças partidárias. Porque eu acho que essa disputa, ela não traz benefício. Eu, como eu disse, tenho uma boa relação com ele, temos as nossas contrariedades, e eu sempre que posso, externo isso, mas de uma forma respeitosa, sempre não nominando primeiramente as pessoas, pode ser secretários, pode ser o próprio prefeito, porque eu acho que a questão, ela não pode ser colocada à pessoa. Porque essa pessoa, ela tem um pai, tem uma mãe, tem filho, tem esposa, e quando você direciona nominalmente, parece-me que isso denigna um pouco a imagem do ser humano. Eu acho que as pessoas têm que entender. Existe um prefeito, é uma figura jurídica, existe um vice-prefeito, existe um vereador, e é assim que a gente tem que se tratar. Porque depois, quando você sai para a rua, você tem que se encontrar, se confraternizar, porque a vida continua. E por falar no prefeito, e também em relação à saúde, que é um assunto ainda hoje bastante polêmico, que gera muitas reclamações, o Isaías deu uma entrevista um tempo atrás, falando que provavelmente até o fim desse ano, ele quer acabar com a intervenção da Santa Casa, que já dura mais de 15 anos, que começou no governo do Marco Aurélio de Souza, em 2003. Qual que é a sua visão sobre isso? É chegada a hora mesmo de interromper essa intervenção na Santa Casa? Qual que é a sua análise? Bom, partindo-se do princípio que a intervenção, ela veio para não deixar acontecer algo pior, que seria praticamente o fechamento da Santa Casa, eu acho que tivemos todo esse tempo, entre acertos e erros, da experiência, e agora saber o que realmente tem que ser feito. A Santa Casa, ela tem uma vida própria, mas ela é o nosso principal hospital hoje, de retaguarda, não adianta a gente querer também achar que, ó, agora a Santa Casa vai se tocar sozinha. Eu acho que nenhuma entidade hoje do POR da Santa Casa vai sobreviver se não for com a ajuda do poder público. E não é uma ajuda de desmola, na verdade é uma troca, porque você quando ajuda a Santa Casa, quando você põe dinheiro lá, esse dinheiro é da população, que tem que ser dado para a própria população. Então, a gente usa esse termo, talvez não seja. Na verdade, é um investimento que você faz, que ele volta para o próprio povo. Então, eu ponho dinheiro lá para que atenda a população. É isso que tem que ser feito. Porque se depender só da irmandade, dos voluntariosos aí que vão fazer doação, vai falir. Então, hoje, a estrutura da Santa Casa é uma estrutura de hospital, e precisa do poder público. Claro que para nós, pelo porte que nós temos hoje na nossa cidade, ter um hospital público cuidado 100% pelo município seria o ideal. Nós avançamos bem com a aquisição, e aí o advento da unidade de pronto atendimento do Dr. Telmo, que já se percebeu que já deu uma desafogada boa no pronto-socorro da Santa Casa. Ainda estamos longe do ideal, mas já avançamos bastante. Com essa diminuição da demanda lá, você consegue respirar, você consegue, inclusive, diminuir os problemas pontuais, que isso trava muito o sistema, e já se pensar, como já foi adiantado pela atual gestão, que haverá um novo pronto-socorro. E futuramente, esse desvinculamento tem que estar atrelado à construção de um hospital municipal. Acho que são avanços necessários, acho que cada um dá a sua contribuição, e se esse governo conseguir isso, de fato, será um grande marco para a nossa cidade. E tem um outro assunto também que o senhor tem falado bastante na tribuna, até o seu companheiro de partido, Luiz Flávio Dias, também tem falado, que é em relação à compra dos uniformes pela prefeitura, que é um assunto que vem se arrastando desde o ano passado, do ano retrasado até no último ano do governo Hamilton, gerou bastante confusão, agora com o prefeito Isaías, parece que piorou um pouco isso. Como é que o senhor analisou essa compra dos uniformes, essa não entrega dos uniformes para as crianças? Como é que o senhor vê essa situação? Esse é o ponto negativo, né? É o que a gente diz. Tem coisas que talvez você já tivesse um patamar que só poderia ir dali para frente. É o que a gente sempre espera de um novo governo. Mas eu acho que foi muito discurso, muita bravata, muita crítica ao antigo sistema, e viram que, quando chegaram lá, viram que o desafio era muito maior. Eu não gosto de ficar dizendo, porque esse é um assunto também que já está sendo muito requentado, mas assim, desde que começou esse processo, até agora o seu desfecho, que ainda não é 100%, o que a gente percebe é um desencontro total, né? Agora ficam querendo culpar os fornecedores, como se isso fosse uma novidade, que no nosso governo aconteceu várias vezes, nós atrasamos também algumas vezes, mas não um ano e meio, né? Vamos dizer, um ano se perdeu, mais a metade desse ano e chegando ainda com atraso, porque muitos dos uniformes estão chegando, são da época do verão, e nós já estamos na época do inverno. Mas enfim, a gente até, eu comentei na última sessão, que bom que chegou. Agora, está havendo um número enorme de reclamações, com a qualidade, e a qualidade não é a qualidade do pano, a qualidade do material, é a qualidade porque é o seguinte, tem pessoas que estão pegando o uniforme, justos demais, outros extremamente largos, eu vi fotos na internet, isso não somos nós que estamos inventando, basta você fazer uma pesquisa aí, muitos pais, né? Colocando os absurdos. Então, esse é um retrocesso, porque assim, como eu disse, fez muita bravada, dizendo que iam melhorar, iam melhorar, deram o incompleto material, porque o tênis foi tirado do kit, que para nós também é um atraso, é um retrocesso, e essa qualidade que eu disse, né? Parece que faltou trabalho aí, de fazer as medições, mas eu sei que é difícil, são mais de 12 mil alunos da rede, não é tão simples, mas ao longo do tempo do Hamilton, isso foi feito, foi melhorando, foi se avançando, e aí fica a justificativa, que o pessoal cancelou a licitação, mas vem cá, teve um período de transição, foram 3, 4 meses, não deu tempo de conversar, porque era um assunto importante, mas como que diz, muitas vezes as pessoas chegam lá, não, eu sei como fazer, deixa, não preciso da sua experiência, acho que foram alguns erros, que é natural de um governo novo, eu me lembro quando o Marco Aurélio entrou também em 2001, experiente como executivo, apesar da experiência como legislativo, chegou lá, teve muita dificuldade, apesar que o momento era outro, pegou uma cidade de terra arrasada, hoje esse governo pegou uma cidade bem ajustada, com problemas econômicos, como todas as outras pegaram, mas o que eu acho, é importante acertar, e nós estamos aqui para ajudar, eu não me nego, o Jair sabe disso, quando ele me procura, me procurou, quando precisou fazer as reformas, nós questionamos alguns pontos que nós nos concordávamos, mas a maior parte das coisas nós tivemos juntos, porque o que está em jogo não é um governo ou outro, o que está em jogo é a população de Jacarei. E teve um projeto bastante polêmico, que foi votado algum tempo atrás também na sessão, que foi o que deu a isenção à JTU em relação ao ISSQN, que é o imposto, vários vereadores foram contra, outros foram a favor, como é que o senhor analisou esse projeto, falando também desse dinheiro que ia, falava que se ia também para os moradores da Diogo Fontes, que ia melhorar a região ali, como é que o senhor viu isso? É, ficou um pouco, até eu fiz um, eu lembro que gravei um vídeo, e as pessoas achavam que eu estava afirmando que a obra não sairia por conta disso. Na verdade, o orçamento é uma coisa assim, ela é fictícia, o dinheiro não está ali, numa caixinha, onde você pega, bota aqui, não. Ele é um projeto de arrecadação que pode ser realizado ou não, pode ter uma crise no meio disso aí, e o que acontece? Então, quando você tem uma obra importante como aquela, que de repente você chega para um outro objetivo e fala assim, ó, nós vamos tirar esse dinheiro, porque eu falei, não é que tem o dinheiro ali, mas ele, em algum momento, ele vai ter que estar ali para poder você cobrir uma outra parte, obviamente isso faz parte do processo, não é contra, mas eu acho que o objetivo é que estava equivocado. Acho que arrumaram uma saída muito copiada em São José dos Campos, acho que poderia ter sido discutido melhor, fizeram, inclusive, muita discussão em cima dessa questão da JTU, e quando entraram, viram que também não é tão simples se resolver o processo aqui de transporte público na cidade, né? Quando está fora, falam em colocar, abrir para mais duas empresas, falam em acabar com o monopólio, uma coisa que é repetida, parece que ecoa tudo, o que é monopólio? Vocês entendem o que é monopólio? primeiro você tem que entender o que é isso, por que só tem uma empresa aqui em Jacarei? Não precisa ser a JTU, de fato, mas por que só cabe uma empresa aqui? Então, são assuntos que têm que ser debatidos. E aí fica assim, pisando, né? Porque não fizeram, porque renovaram o contrato, tá, mas vem cá, qual é a solução? Não foi dada a solução, criaram uma secretaria, Secretaria de Mobilidade Urbana, que a gente até questionou na época, porque achava que era muito prematuro, talvez esperar um ano pra fazer-se um estudo, né? Mas parece que queriam, na verdade, ele arrumar um espaço pra agregar um ex-adversário, né? E agora, tá lá. Não vi grandes avanços, mas também não quero aqui ficar só na crítica, né? E não foi feito nenhum estudo, sequer, pra poder se fazer uma proposta condizente com o preço da passagem. E aí, como se fossem pegos de surpresa, qual é a solução? O que o senhor José fez? Ah, o senhor José fez uma jogada legal lá, empurrou pro empresário e pra prefeitura, porque a prefeitura é a maior consumidora de vale-transporte, paga 4,70 e a população a gente deixa no 4,10. Pra população de 4,10, eu vou dizer o seguinte, maravilha, não aumentou nada. Mas se ela não paga a conta ali, ela paga de outro jeito, porque você retirou dinheiro de um sistema geral, que é o dinheiro do orçamento que é usado pra população como um todo, e jogou no único segmento que é o segmento do transporte público. Pode isso? Pode, mas vamos discutir com a sociedade? População, vocês concordam que a gente não faça a obra A, B ou C pra que esse dinheiro cubra o rombo do transporte público que uma boa parte da cidade utiliza? Não, nós estamos de acordo, então tá bom. Só que quando chegar no momento que você vai cobrar uma obra lá no seu bairro, e falar, como não tem dinheiro? Falar, dinheiro que tinha aqui nós usamos pra cobrir o transporte público. Você concordou? Então, você tem a diáloga. O que não dá é pra você simplesmente beneficiar uma única categoria, um único segmento, né, em detrimento da população como um todo. Se você fosse, por exemplo, em alguns bairros aí que o cara não tem uma rua asfaltada, que ainda não tem uma água encanada, que tem uma falta de uma infraestrutura, e dissesse pra ele, eu tenho certeza que ele não concordaria. ele fala, não, prefiro que esse um milhão você faça essa obra pra mim. Então, isso é o processo democrático, vamos discutir. Faz-se uma audiência pública, né, vamos discutir, traz os segmentos interessados, vamos ver qual é a melhor decisão, porque o que não pode é você isolar a população de uma decisão tão importante como essa. Eles disseram que iam fazer uma vistoria nos contratos, JTU, pra averiguar se tinha alguma coisa errada, como é que você vê isso? Então, essa aí também, pra mim, um pouco de bravata, né, quando fizeram todo aquele carnaval, porque o governo anterior havia renovado, no apagar das luzes, os outros dez anos da concessão. Nós levantamos, eu, Luiz Slavo, o que é o seguinte, nada impede que o prefeito atual, ele pare esse processo, faça uma revisão, e eu falei, inclusive, acho que a Câmara toda dará apoio, e se tivermos ali coisas que a gente vai ter alterado, vamos chamar os empresários e dizer, camarada, aqui não dá, vamos dividir esse prejuízo aqui, vocês não podem ganhar tanto e nós não podemos perder tanto, então vamos chegar no acordo? Só que até agora também, passou mais de ano, não se ouviu nada, e falo pra você, vai chegar ano que vem, vai ter de novo reajuste da passagem, e eu quero saber da onde vai se tirar dinheiro, porque a história de subsidiar uma passagem para o município com a estrutura de Jacareí é muito complicado, quando você fala no orçamento da cidade de São Paulo, São José faz, mas São José é como a gente diz, São José ainda tem uma estrutura diferente, é uma cidade diferente, é um mundo diferente, para eles fazerem, por exemplo, um viaduto lá, eles fazem, nós aqui, a gente pensa na cabeceira da ponte ali, fazer uma passagem por cima para acabar com aquele entroncamento, isso não faz, por quê? Porque não tem cacife para isso, agora, vamos ver o que vai ser daqui para frente. Para a gente encerrar então esse primeiro bloco, algumas notas que eu queria que o senhor desse, primeiramente para o mandato do prefeito Isaías, até essa metade do mandato, que nota o senhor daria para o mandato dele até esse momento? Olha, eu vou justificar primeiro a nota que eu vou dar, porque assim, ontem a gente teve até uma apresentação da realização do orçamento no primeiro quadrimestre, que é um item da lei de responsabilidade fiscal, é obrigatório isso? Assim, eu fiquei satisfeito, porque assim, o município de fato está equilibrado, porém, eu não vi também, assim, não gastou, mas também não fez nada, né? Está assim, tocando, trocando figurinha. Você não vê um grande serviço, uma grande obra sendo executada, porque o que consome recursos é uma obra que você vai fazer. A gente está vendo alguns serviços, estou gostando de alguns serviços que o governo está fazendo, acompanhei alguns serviços, por exemplo, de recapiamento, de tapa-buraco, que eu acho que tem uma qualidade muito boa. Tenho visto algumas ações do governo que de fato têm me alegrado. Então, para mim isso é uma média, o governo está regular, então eu daria uma nota 6, daria uma nota 6, porque está faltando ousadia. Eu tenho visto a prefeitura anunciando grandes obras, grandes serviços, isso cria uma expectativa muito boa na população e na gente também, mas precisamos esperar o start disso, porque, né, prometer na campanha, agora é hora de executar. Mas assim, estou bastante otimista, estou bastante otimista, espero que de fato as coisas se realizem, porque a minha alegria é quando terminar o mandato eu ver a cidade melhor, a cidade realmente com a população satisfeita. E se o senhor fosse um munícipe que estivesse avaliando o mandato do vereador Arildo Batista, que nota o senhor daria para o mandato dele? Nosso mandato, ele tem se pautado nas discussões políticas e discussão política muitas vezes não é aquilo que a população muitas vezes espera, ela espera às vezes do vereador e a gente ainda precisa tentar quebrar esse entendimento equivocado de que o papel do legislador ele é bem diferente do papel do executor. Então, esse é o problema. Então, eu hoje daria uma nota também, uma nota 6, porque eu acho que nós estamos assim meio que patinando nesse discurso, mas eu não vou mudar essa rota porque é como se eu estivesse pilotando, se eu estivesse preparado para pilotar um Fórmula 1 e me contentasse e falasse assim, não, vamos só pilotar a bicicleta que é isso que a população acha que é legal, eu prefiro ver você de bicicleta do que no Fórmula 1. Não, nós viemos aqui para fazer o papel de legislador, de pessoas que vão realmente discutir política e fazer as pessoas abrirem a cabeça, porque com a cabeça aberta elas vão enxergar uma cidade melhor. Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo, o espaço parlamentar volta daqui a pouco, até já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL